Esse é um vídeo piloto Não tem muito o que falar Eu tô tentando mesmo para o novo canal Sei lá cara Tá frio hoje Mas eu tô de camiseta e tá sol Eu não consegui entender Tá sol pra caralho Essa nova rede de bloggers Bloggers, floggers Que tão aí É bom até pra divulgar Às vezes o próprio As próprias opiniões E também Vender o que quiser Eu não tô vendendo nada Mas se um dia eu quiser vender Vou vender pela internet Melhor que deixar uma plaquinha Aqui no portão de casa Foda né Foda Vou ver se é um piloto Eu não vou exigir muito de minha pessoa Vou testar mais edições É Eu acho que um minuto de vídeo Já é um trailer do que pode ser Ou seja Não crie expectativas Sobre cima desse vídeo Eu acho que um minuto de 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 vídeo